Música Boa noite, mulher morre atropelada por dois carros na BR-316 em Caxias Atravessou a pista aqui pra ir na casa da vizinha pegar um bolo E ao retornar foi atropelada por um veículo pequeno A operação da polícia prende produtos roubados na matéria conhecida como troca-troca em Codó Aprendemos aí utensílios pra se utilizar drogas, então a gente não pode fechar o óleo pra isso aqui E um professor realiza um projeto para estimular o aprendizado da matemática em escolas públicas Eu incentivo algumas pessoas ao meu lado pra poder se aplicar mais nessa matéria É agora, no JMTV Ontem à noite, no povoado Autos, que fica às margens da BR-316 Uma idosa morreu após ser atropelada por dois veículos No local do atropelamento, os veículos costumam passar em alta velocidade e é bastante escuro A vítima, de 65 anos, teria sido atropelada primeiro por um carro de passeio e em seguida por um outro, uma carreta Peritos tentavam entender como foi o acidente, visto a pena por duas crianças, netas da vítima Ela saiu de casa, atravessou a pista aqui pra ir na casa da vizinha pegar um bolo, com uma criança de sete, uma neta de sete e outra de nove anos E ao retornar, foi atropelada por um veículo pequeno e consequentemente por um autocarro, um caminhão grande que chegou a sancelar todo o corpo A crianças estavam com ela e nenhuma tem condição de relatar nada, inclusive o pessoal da polícia rodovera tentou e já não consegue A idosa morta foi identificada como Maria do Socorro dos Santos Silva, uma aposentada de 65 anos Ela era moradora do povoado Altos, próximo a BR-316, em Caxias, onde aconteceu o acidente Os motoristas dos veículos que atropelaram a idosa não foram identificados até o momento Em Codó, uma operação policial fechou a feira do Troca-Troca, onde veículos furtados ou roubados são comercializados Vários produtos vendidos irregularmente foram apreendidos e também motocicletas sem documentação A polícia militar fechou a área e começou a averiguar tudo que estava sendo vendido dentro do Troca-Troca de Codó Não é a primeira operação do tipo feita pela PM aqui na área, chamada de Troca-Troca E como das vezes anteriores, esta também tenta coibir a comercialização de produtos furtados e roubados aqui na cidade Apreendeu três motocicletas sem documentação, bicicletas, armas brancas e bastante material pirateado, como CDs e DVDs Sob a supervisão direta do comandante do batalhão, os policiais também entraram nos quiosques que existem na área, à procura de drogas Desta vez, só encontraram um cachimbo de usuário de craque A gente sabe que aqui há pessoas honradas trabalhando, que saem de casa para ganhar o seu sustento Mas no meio dessas pessoas existem malfeitores aqui que tem como meio de vida Comprar e vender produtos de assalto, de roubo, de arrombamento na cidade E sem falar também no ponto de venda de drogas, que há vários aqui, como a gente já observou E aprendemos aí utensílios para se utilizar drogas, então a gente não pode fechar os olhos para isso aqui A área toda já foi monitorada por câmeras, porque além de ponto de venda de produtos ilegais, também se transformou na Cracolândia de Codó Com a saída do comandante para Bacabal, o monitoramento acabou interrompido Agora, já há início de entendimento com a prefeitura para este retorno Nós já temos contato com o prefeito municipal, com o poder público municipal Para que se possa monitorar com câmeras essa área aqui, para que a gente tenha o controle visual 24 horas dessa área aqui E a polícia de Codó recuperou também um carro roubado O homem que comprou o veículo foi preso e disse que não sabia que o veículo estava irregular Veja a seguir Perícia divulga laudo com a causa A abordagem feita pela polícia militar constatou-se, explicou o delegado, que o veículo havia sido roubado em Teresina E a dona foi mantida refém por algumas horas Para circular, o carro adquirido estava com placa de um veículo sem registro de roubo Mas a mesma placa não batia com o chassi E o documento portado pelo indivíduo preso Juntava tanto as informações do veículo roubado E com a placa de um veículo que não tinha restrição de roubo Ou seja, o documento foi forjado para dar uma aparência de licitude ao veículo roubado A Demi foi autuada em flagrante pelos crimes de receptação e uso de documento falso O advogado argumenta que ele foi enganado, uma vez que comprou o veículo até assumindo prestações de um financiamento Infelizmente, ele foi ludibriado e caiu nessa armadilha Foi preso, mas nós conseguiremos também, com a força do Todo-Poderoso, de Deus, a liberdade dele Agora sim, você vai ver a seguir Perícia divulga laudo com a causa da morte do comerciante que ficou preso num gaiolão em Barra do Porta Nem sempre somos nós quem escolhemos quando devemos entrar numa guerra Mas se formos para a guerra, tenha certeza de uma coisa Nós só entramos para ganhar Somos mulheres, somos mães, filhas, amigas, esposas, irmãs Somos guerreiras E é assim que você deve me ver Porque a sua reação é que me dá forças para lutar Outubro Rosa, a melhor reação é a doação Ajude a Anlook Compre a camiseta do Outubro Rosa Verão espetacular 2018 É empolgante É radical É na Globo É preço baixo de verdade Descantos imperdíveis só na Liliane Samsung J2 Prime com TV 16 GB De 799 por 679 Lavador açúcar 10 kg De 425 por 359 Smartphone Alcatel De 349 por 279 TV LED LG 28 polegadas De 1090 por 899 Refrigerador classe ano consumo de energia De 990 por 799 Descantos imperdíveis só na Liliane O Supremo Tribunal Federal fez uma recomendação para que a Justiça aqui do Maranhão Dê mais agilidade ao julgamento dos acusados na morte do jornalista Décio Sá Até agora a Justiça condenou apenas o assassino confesso Jonathan de Souza Silva a 27 anos de prisão e Marcos Bruno Silva de Oliveira que deu fuga a Jonathan há 18 anos A recomendação do STF diz respeito aos julgamentos dos outros acusados Os agiotas Glaucio Alencar Pontes de Carvalho O pai dele José Alencar Miranda de Carvalho E José Raimundo Salles Chaves Júnior O Júnior Bolinha Que ainda não foram marcados pela Justiça Dos três acusados Júnior Bolinha é o único que continua preso no complexo de Pedrinhas José Alencar Miranda cumpre prisão domiciliar por causa de problemas de saúde O filho dele, Glaucio Alencar, deixou a prisão em março deste ano Depois de uma decisão do STJ Ele também cumpre prisão domiciliar e é monitorado por tornozeleira eletrônica O jornalista Décio Sá foi assassinado em um bar da Avenida Litorânea em abril de 2012 A polícia diz que a motivação do crime foi uma postagem que ele fez em seu blog Sobre o assassinato do empresário Fábio Brasil na cidade de Teresina, no Piauí A Justiça começou uma inspeção na delegacia de Barra do Corda A vistoria que vai ser feita até o dia 15 de novembro Foi determinada pelo juiz Antônio Elias Queiroga Filho Da primeira vara da cidade Para apurar as condições da delegacia E as circunstâncias da morte do comerciante Francisco Ednei Lima Silva Ocorrida no dia 9 deste mês O comerciante morreu após passar quase 18 horas sob sol forte Num gaiolão que serve como cela E ainda falando sobre esse caso que repercutiu no Brasil O Instituto Médico Legal concluiu o laudo sobre a morte do comerciante Francisco Ednei Lima Que ficou preso nesse gaiolão na cidade de Barra do Corda Segundo o laudo, a causa da morte do comerciante foi um AVC Acidente Vascular Cerebral A necrópsia do corpo de Francisco Ednei Lima começou no último dia 10 Um dia depois da morte dele O Instituto Médico Legal de Imperatriz concluiu que o comerciante foi vítima de um AVC Acidente Vascular Cerebral O comerciante Francisco Ednei ficou mais de 18 horas preso numa cela Onde não tem teto, água nem banheiro E os presos ficam expostos ao sol O laudo do IML indica que o comerciante tinha um crescimento anormal do coração e sofria de obesidade Fatores que podem ter contribuído para a ocorrência do AVC O comerciante foi preso depois de se envolver em um acidente de trânsito E estava com sinais de embriaguez segundo a ocorrência registrada Ele teria passado mal e foi levado para a UPA de Barra do Corda Onde foi identificado um quadro hipertensivo de 20 por 14 Francisco Ednei foi medicado e levado de volta para a prisão Onde ficou quase 20 horas em uma cela conhecida como Gaiolão, sob sol forte Ainda segundo a polícia civil, Francisco passou mal pela segunda vez E foi novamente levado a UPA, onde morreu Segundo a família, pela primeira vez ele foi liberado pelo hospital Ainda sentindo dores na cabeça e mal estar A Defensoria Pública do Maranhão informou que havia feito um relatório em fevereiro deste ano Alertando autoridades para a situação desumana dos presos de Barra do Corda Mas nenhuma providência foi tomada Agora, a Defensoria e o Ministério Público ajuizaram uma ação civil pública Pedindo que as responsabilidades sejam apuradas O laudo é assinado pelo médico legista Jorge Anchieta Questão de saúde pública em Bacabal Um esgoto a céu aberto preocupa os moradores por causa do risco de doenças O bueiro estourou há dois anos de acordo com os moradores E até agora não foi arrumado Perigo para as crianças que moram ou passam pelo local O asfalto foi destruído pela água que escorre diariamente do bueiro O mau cheiro então é o que mais incomoda os moradores Ainda mais na hora das refeições O pessoal que é de ajudar a gente faz é complicar mais ainda a situação do pobre Nós ajuda ele, agora eles para ajudar nós é um pouco difícil E aí a catinga também é ruim Com certeza, isso aqui é bem complicado para a gente Se no verão a situação é essa que vocês estão vendo No inverno é pior ainda Porque a rua fica toda encoberta pela água Quando chegar o inverno ninguém vai poder passar aqui Para passar de bicicleta é um sacrifício Imagina de moto e quem tem carro Que a gente leva as crianças para o colégio e chega toda laminhada Se der uma chuva forte e o bueiro fica encoberto é um perigo Ninguém passa aqui A água fica na cintura aqui nesse trecho bem aqui Quem passa de carro ou moto reclama da situação Difícil até para levar as crianças para a escola Para os mototaxistas a situação é ainda pior Para nós ter o acesso para o Satuba Nós temos tanta dificuldade agora, imagina no inverno Muito difícil mesmo Quando nós passamos com o passageiro A gente tem muito cuidado Porque o escado cair E agora moto nem se fala Então a nossa situação não está boa não Perigo, né? Muito perigo E o inverno chegar e encontrar do jeito que está a situação Vai piorar mais ainda O secretário de obras diz que vai enviar uma equipe A rua mostrada na reportagem Antes que as chuvas se intensifiquem na região Quando aumenta a demanda de serviço No próximo bloco Bacabal treina para a semifinal da série B As greves Os grampos O governo As guerras A globalização Os novos gêneros da geração Z A revolução dos gigabytes A gente mostra tudo antes G1.com.br Saiba mais Saiba antes Estamos todos juntos Por uma só razão Cuidar das pessoas e salvar vidas Dia 18 de outubro Dia do médico Uma homenagem do CRM Conselho Regional de Medicina do Maranhão Nosso sangue está capando Faça a sua parte Doe sangue e ajude a salvar vidas Doar sangue é rápido e seguro Seja o super herói de alguém Procure o hemocentro da sua cidade E doe vida Escola em tempo integral É diferente mesmo Eu adoro Aqui tem laboratório de informática De ciências E muita aula prática Aqui podemos escolher os conteúdos extras também Ó, uma aula de biotecnologia Estudar assim é bem melhor, né? Eu até já me vejo Trabalhando com um bióloga um dia O Ministério da Educação Está investindo um bilhão e meio de reais Para criar 500 mil novas vagas Nas escolas em tempo integral De ensino médio de todo o país Ministério da Educação Governo Federal Entre em sintonia com a dupla João Neto e Frederico Um lançamento som livre O projeto Adolescente Saudável Adulto Consciente Convida a comunidade de Caxias Para participar de uma prática integrada de saúde Com atividade de vivência em biodança O evento acontece amanhã Às seis e meia da noite Na Praça do Morro do Alecrim Em frente ao campus da Universidade Estadual do Maranhão A matemática está presente na vida de todo mundo Não há muito como fugir, né? Em Codó, um professor desenvolveu um projeto Para estimular o aprendizado dessa disciplina nas escolas do município Mesmo quem gosta da disciplina, como a Amanda, suspeita de sua relação com a matemática Eu tento buscar uma intimidade com ela, mas digamos que não seja uma relação muito boa Mas assim, você contava que ela é importante Ela é bastante importante, por isso a cada dia eu incentivo algumas pessoas ao meu lado Para poder se aplicar mais nessa matéria Por conta de algumas dificuldades em sala de aula O professor Danilo Falcão, da escola Colares Moreira Inscreveu um projeto de matemática na Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico do Maranhão A FAPEMA Para tentar participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2017 Não só a gestão da escola, mas o grupo de professores dos três turnos Aceitaram participar, deram a maior força para ele E o resultado veio, que foi a aprovação do projeto na escola Foi a única escola de Codó a ter um projeto aprovado Até o dia 19, cerca de 817 alunos do ensino médio Que vieram para a praça no centro da cidade destacar a conquista Vão participar de palestras, mesa redonda e oficinas Que os ajudarão a construir conhecimento com o tema A matemática está em tudo Envolve mais a matemática, mas de uma certa forma Inclui todas as disciplinas Então todos os alunos, todos os professores Eles se juntam nesse momento Para falar a respeito da matemática, a matemática na vida Os estudantes estão empolgados com o desafio da semana Nas salas vão ter interações com jogos de matemática As pessoas vão poder estar aprendendo mais as operações A importância que ela tem dentro da sociedade Semana vai ser ótima Vai dar um bom conhecimento para os alunos Na quinta-feira, eles apresentarão os resultados Do que conseguiram nesta semana Como explicou o professor autor do projeto Que espera envolver toda a comunidade escolar Em torno da matemática O nosso objetivo é trazer a comunidade Os alunos, a comunidade acadêmica Os pais, toda a sociedade Para esse debate sobre a importância da matemática No dia a dia Vamos falar agora de esporte e de futebol Pela Série B do Maranhense O Bacabal Esporte Clube vai jogar A semifinal contra o Pinheiro Os jogadores estão focados E treinando forte para a partida Depois de perder para o Timon O Timon vai vencer em casa neste sábado Contra o Expressinho Para isso, o elenco escalado pelo técnico Marlon Coutrin Traz veteranos como o artilheiro Cris Que foi poupado na partida contra o Timon E agora espera balançar as redes do visitante Foi como a gente conversou A gente, eu acho que perdeu no momento certo Acho que é levantar a cabeça Rever os erros para não errar aqui sábado Que é o jogo mais importante para a gente no momento Para garantir o título na segundinha E a presença no estadual 2018 O Bacabal Esporte Clube segue a rotina de treinos Confiante na vitória Em seu primeiro contrato profissional Naldo espera uma partida Com boas chances de gol Eu que já vinha tentando antes ficar aqui Mas não deu certo Mas continuar o trabalho E que possamos atingir o nosso objetivo Que é o acesso à primeira divisão E a partida contra o Expressinho Será de muita expectativa para a torcida E também de estreia na equipe Que tem nome Matheus O meio atacante Está vindo do Pato Branco no Paraná Estamos atrasados já Estamos treinando acho que um mês e meio já praticamente E o que entrar ali com certeza Vão dar conta do trabalho Dar o seu máximo pela equipe do Bacabal Uma boa noite Música 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 Música